Olá, sou a Marina e estou animada para compartilhar que o Effect Experience 2024 já possui data e local definidos. Este evento, cuidadosamente pensado para os licitantes, fornecedores e demais profissionais da área, oferece uma imersão completa no universo das compras públicas. Desde sua primeira edição em 2019 até hoje, após cinco edições de grande sucesso e aprendizado, o Effect Experience se consolidou como um dos principais eventos para licitantes no Brasil. Te vejo nos dias 4 e 5 de setembro, no São Paulo Expo. Junte-se a nós e faça parte do futuro das licitações.